Oi, meus amores! Vamos dar início a mais uma semana de aula, mas antes vamos fazer nossa oração. Meu Senhor, faça de mim uma boa criancinha. Obrigado, Senhor, pelos amigos que eu tenho na escola e na rua onde eu moro. Obrigado, Senhor. Amém! Girafa, girafinha do pescoço bem grandão, quando passa na floresta todos gritam pescoção. O elefante é grandão, por isso não pode pular, então vou chamar o infantil quatro. Pra quê? Pra quê? Pra pular no seu lugar, pra pular no seu lugar, pra pular no seu lugar. Eu vi uma barata na careca do vovô, assim que ela me viu, bateu asas e voou. Dó, ré, mi, fá, fá, fá. Dó, ré, dó, ré, ré, ré. Dó, só, fá, mi, mi, mi. Dó, ré, mi, fá, fá, fá. Oi, meus amores! Hoje, dia 14 de setembro, segunda-feira, é dia da nossa aulinha de linguagem. E hoje, vamos conhecer uma letrinha nova que a Tia Fabiana trouxe pra vocês. Vou fazer o desenho e quero ver quem adivinha. Olha, deixa eu ver esse assim. Olha. Este aqui, ó, vou apresentar a vocês. Este aqui é o meu amigo cinho. Ó, e a Fabiana fez um cinho. Esta aqui é uma saia. E este aqui é um sapato. Por que a Tia Fabiana desenhou um cinho, uma saia e um sapato? Por quê? Sim, saia e sapato. Começa, ó, com a letrinha S. S maiúsculo e S minúsculo. Deixa eu ver a Fabiana ajeitar aqui, fica melhor pra vocês verem. Ó, S maiúsculo e S minúsculo. E o S também tem sua famílinha, ó. Hoje, nossa aulinha de linguagem é sobre a letrinha S. Vou fazê-la maior aqui. Deixa a Tia Fabiana tirar a saia daqui. Olha a letrinha S. A letrinha S maiúscula e a letrinha S minúscula. S de sino, S de sapato, S de saia, S de sapo. E a letrinha S também tem a sua famílinha. S, A, Sá. S, E, C. S, I, Si. S, O, Só. S, U, Su. S, A, Sá. S, E, S, E, S, I, Si. S, O, Só. S, U, Su. Como é a famílinha da letrinha S? Sá, C, Si, Só, Su. Sá, C, Si, Só, Su. Como é a famílinha da letrinha S? Sá, C, Si, Só, Su. Sá, C, Si, Só, Su. Sino, sapato, sapo, saia. Começam com a letrinha S. Esta aqui é a letrinha S maiúscula e esta aqui é a letrinha S minúscula. Nossa atividade de hoje está no nosso livro. Ó, aqui tem. Ouça a leitura. Olha a cantiga. O sapo, o sapo na beira da lagoa. Não teme, não tem rabinho e nem orelha. Ua, qua, qua, ua, qua, qua, ua, qua, qua, qua. Vocês conhecem essa música? Aí, você conhece outras cantigas que tratam do animal? Quem conhece outras músicas do sapo? O sapo não lava o pé, não lava porque não quer. Ele mora lá na lagoa, não lava o pé porque não quer. Mas que chulé! Eu vi o sapo na beira do rio, de camisa verde, morrendo de frio, frio, frio. Não era sapo, nem perereca, era o infantil 4. De boca aberta, rá, 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 fecha a boca infantil 4. Essa é a nossa atividade. Vocês vão pedir para a mamãe cantar a cantiga do sapo. Depois, vocês vão conversar sobre outras cantigas. E aqui, você vai marcar a figura que começa com a letrinha S. Tem uma escova, tem um sapato e tem uma bucha. O que será que começa com a letrinha S aqui nessa atividade? Na página 105, vocês vão cobrir a letrinha S. De forma, a letrinha S maiúscula e a letrinha S minúscula. E depois tem a famílinha da letrinha S. Como é a famílinha da letrinha S? Sá, sé, si, só, su. Sá, sé, si, só, su. Esta é a nossa aulinha de linguagem de hoje. Beijos, tia Fabiana ama muito vocês. Tchau.